O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sempre O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, é além Aquele abraço Alô, do Cida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, é além Aquele abraço Alô, do Cida do Flamengo Aquele abraço Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a moça, comandando a massa E continua Nas ordens do terreiro Alô, alô, do Cida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, do Cida do Flamengo Alô, alô, Terezinha O Rio de Janeiro Alô, alô, do Cida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, Terezinha Aquele abraço Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele abraço Alô, banda de Panemba Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Meu mesmo traço Que a Bahia já deu Reco em compasso Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Todo povo brasileiro Aquele abraço O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e marco Alô, alô, Rai Alê Aquele abraço Alô, do Cida do Flamengo Alô, alô, do Cida do Flamengo Alô, alô, Rai Alê Aquele abraço Alô, do Cida Tricolor Mas o Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a moça comandando a massa E continua tendo as ordens no terreiro Alô, alô, sou Chacrinha Velho guerreiro Alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro Alô, alô, sou Chacrinha Velho palhaço Alô, alô, Terezinha Aquele abraço Alô, alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo da porta é lá Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele passo Alô, banda de Ipanema Aquele abraço Meu caminho pelo mundo É o mesmo traço Que a Bahia já me deu Já me deu graças a Deus Reco e compasso Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Aquele abraço Pra você que não me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Todo povo brasileiro Aquele abraço 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 Rio de Janeiro Uuuuh